Mude, tente mudar. Cabeça pra cima. Olá, queridos, está no ar mais um Cabeça pra Cima, que você sabe que pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas pode assistir também pela internet, no site www.boasnovas.tv. E pela internet a gente sempre está pertinho de você, onde você estiver, porque você nos carrega aí no seu tablet, no seu smartphone e você também participa conosco em qualquer momento do dia, porque a nossa programação está toda também na telinha. Muitíssimo obrigada pela sua companhia, por abrir a porta da sua casa, por nos dar espaço na sua vida para estar com você, falando de temas que são diferenciais, né? São diferenciais pra gente e têm sido diferenciais também na sua vida. Obrigada pela sua participação conosco, também pelo Facebook, lá, curtindo a nossa página. É muito bom poder contar com a sua opinião e a sua participação. Quero também aqui registrar o meu agradecimento de todos os dias, porque eu não posso deixar de agradecer a você que tem tido uma participação diferenciada, entendendo a nossa missão, entendendo o nosso objetivo, entendendo o porquê da existência da rede Boas Novas de televisão. Você tem orado por nós, você tem contribuído financeiramente para que a gente possa estar aqui abençoando vidas. E você faz toda a diferença. Que o Senhor Deus te abençoe e te guarde, que ele possa manter acesa essa chama aí de semear no reino de Deus e que ele te retribua com graça e com misericórdia. Que ele possa abençoar todos vocês que nos acompanham a cada dia, trazendo a vocês muita esperança, muito amor e muita realização. Graça e paz para todos vocês. No programa de hoje, a gente vai falar sobre um tema que ele é importante. Às vezes a gente nem dá muita atenção, mas a gente precisa estar focado. A primavera é, sem dúvida nenhuma, uma das estações mais gostosas do ano. Com ela, vem as flores, as cores, as mudanças de temperatura, que oferecem para a gente, muitas vezes, dias mais quentinhos e noites deliciosas, fresquinhas, pelo menos aqui, no sul e no sudeste do país. Mas, com a primavera, chegam também doenças típicas da estação. No programa de hoje, a gente vai falar sobre essas doenças para poder terminar esse período de primavera e também para receber o verão com saúde e qualidade de vida. Doenças da primavera é o nosso tema de hoje. Começamos com o nosso informativo. Estamos agora na primavera, uma das épocas mais bonitas do ano, que traz muitas flores, cores e mudanças na temperatura, com dias mais quentes e noites mais frescas. E também a incidência de doenças típicas dessa época do ano. Problemas altamente contagiosos, como sarampo, cachumba, rubéola e catapora, aumentam de setembro a dezembro, além das alergias, como rinite, bronquite e asma, que acometem não só crianças, como também jovens e adultos. Com os cuidados certos, é possível se proteger e evitar o pior. Cuide do ambiente interno de casa, evitando alergias. Redobre a higiene pessoal e, assim, ficará longe das doenças infecciosas. Pois é, né? Apesar da gente já estar aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, quase que no final, falta um mês para acabar a primavera, ainda é tempo da gente falar sobre essas doenças de primavera. Eu tenho maior curiosidade de saber como que essas doenças, elas são, a frequência delas, por exemplo, em outros estados do país, onde a gente tem calor o ano inteiro, né? Onde o inverno é só chuva, mas se mantém o calor. Como tratar essas doenças? Como nos prepararmos para o verão que está chegando aí? Que cuidados a gente precisa ter para não carregar, né? E não transformar uma doença de primavera numa doença de vida inteira? Para falar sobre o tema, tenho o prazer de receber aqui no estúdio a Camila Conde, ela que é otorrinolaringologista. Camila Conde, vingologista, uau! Trava a língua. Trava a língua, né? Muitíssimo obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada a você, Celeste, tudo bom? Tudo jóia. Falar sobre doenças da primavera, né? Porque coisinhas enjoadas, né? Que vão acometendo e se a gente não cuidar, elas ficam, né? Ficam e ficam muito tempo. E ficam muito tempo. Primavera, verão, outono, inverno? Exatamente. A próxima primavera você ainda está. Ainda está. Então vamos aprender a eliminá-las, né? A como lidar com elas. Também conosco, a Ana Carolina Carvalho. Ana Carolina é alergista e também coordenadora da UTI pediátrica do Oeste Dor. Muitíssimo obrigada também por estar aqui. E eu que agradeço, Celeste. É uma honra, um prazer muito grande estar aqui com vocês. Isso aí. E alergista, eu acho que é assim, é talvez um dos profissionais mais requisitados nesse tempo todo, né? Porque as alergias... Só temos que lembrar aquilo que você já mencionou, né? O Brasil é um país tropical, então a gente não tem as estações tão bem definidas. E acho que as colegas vão concordar também com o que tenho a dizer, que a parte alérgica, então, da rinite sazonal, da asma também sazonal, tudo isso, é mais frequente até no sul do país, em que tem mais demarcado realmente as estações, né? Assim como os países também de climas temperados, em que a gente vê isso com mais frequência. Mas a gente também tem, sim, e tem que cuidar e prevenir, né? Verdade, verdade. Mesmo nos lugares mais quentinhos o tempo todo, né? Mesmo nisso. Olha, completa o nosso time de hoje, a Liliane Fagundes. Liliane é dermatologista. Muitíssimo obrigada também por estar aqui com a gente. Obrigada, Lucila. Sempre um prazer estar aqui. Isso aí. Outro profissional, outro, né, que também tem uma importância enorme, porque os probleminhas de pele, eles acabam se acirrando também. Eles são maiores na primavera? Sim, na primavera ocorre bastante também. Mais comum seria no inverno, mas outono e primavera pega bastante doenças de pele também. Isso aí, vamos entender por quê, né? Quais são essas principais doenças. Primavera é, de fato, uma estação assim gostosa, né? Uma estação assim... Está mudando muito. Eu acho que a gente nunca teve, por exemplo, esse ano, uma primavera tão quente como a gente teve, né? Como foi essa aqui no Rio de Janeiro. Mudanças climáticas, elas vêm acontecendo de uma maneira muito, muito visível, né? Muito perceptível. Essa mudança climática, ela tem influenciado também na mudança, na alteração dessas possíveis doenças tão típicas de cada estação? Com certeza, né, Celeste? A gente vive, na verdade, essas alterações climáticas, o aumento da temperatura, não só nos outros países, países como a Ana falou, nos países temperados, mas principalmente aqui no Brasil a gente tem vivido muito isso. O inverno não é mais inverno, o verão não é mais verão, né? Isso. E a primavera, na verdade, ela teve uma mudança muito importante que é exatamente isso, um calor muito intenso, né? Onde a gente teve bastante doenças do verão também, exotites, né? O pessoal vai mais à piscina. Mas agora, nos últimos dias, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, o clima já ficou mais ameno, uma temperatura mais geladinha, né? Então você pega mais a parte das rinices alérgicas. Essa mudança brusca de temperatura, ela, que tem acontecido, né, muitas vezes, você tem um dia super quente. A gente acostumou a ter uma primavera que era assim, tinha muito sol, sempre uma delícia, né? O clima na primavera, pra mim, é o melhor, uma delícia, um sol, assim, brilhante, mas você tem um friozinho bacana e tal. Agora não, o sol tá brilhante e tá quente, né? Exatamente. Quente. De repente, chega a noite e tá frio, né? Pra um padrão carioca. Frio. Essa mudança brusca de temperatura, ela propicia mais doenças? Ela mexe mais com o organismo da gente? Como é que é? O nosso sistema imunológico, ele oscila muito com a temperatura externa, né? Isso a Ana pode até falar melhor do que eu, né? Na verdade, assim, eu acho que a gente acaba saindo despreparado de casa, né? Porque você acorda, tá com o sol quente, aí você coloca, não leva um casaco, não leva um agasalho e aí, de repente, muda a temperatura, né? E aí, acaba que eu acho que o organismo vai ficando, o sistema imunológico vai ficando mais vulnerável, realmente, a vir um vírus. Os vírus, então, que são bem mais frequentes nessa época do ano, né? A gente ainda pega uma chuva no meio do caminho. Exatamente. Aí pega a chuvinha e entra naquele ambiente com ar-condicionado, né? Então, eu acho que tudo isso vai predispondo, realmente, aí você acaba depois fechando mais o ambiente e aí, né, entra os vírus, eles vão proliferar, né? E você vai ficar mais vulnerável a contraí-los, né? Perfeito. E aí, a gente tem que lembrar que algumas doenças, então, virais são mais típicas, a gente deve falar isso posteriormente, né? Nessa época do ano, mas uma das doenças com bastante incidência é a varicelula, né? A catapora, popularmente, né? Essa época da catapora, na verdade, a hora é essa mesmo da gente falar. Eu queria saber e entender com vocês, quais são essas doenças mais típicas da primavera, né? O que aparece mais nesse tempo? É, a catapora é, sim, uma doença que tem a maior prevalência dela é nessa época do ano, né? Felizmente, hoje a gente tem a imunização, isso é até uma coisa interessante para a gente poder passar para todo mundo, né? A gente, hoje, graças a Deus, o Programa Nacional de Imunizações, ele contempla essa vacina também, né? Que é dada com 12 meses e depois tem reforço aos 15 meses também e você também pode, a nível privado, conseguir essa vacina. Às vezes, a criança nasceu, já é bem mais velha e não está mais na faixa etária que é disponível no Programa Nacional de Imunizações, ela pode estar adquirindo essa vacina a nível privado, né? Porque parece que é uma doença boba, mas na verdade a gente vê, principalmente em crianças muito novinhas e em adolescentes e adultos, é uma doença que tem um comportamento que pode ser agressivo, levando a encefalite, levando a pneumonia, pneumonia, casos muito graves, às vezes até evoluindo para óbito mesmo. Então, a gente, às vezes, pensa naquela doença e realmente, grande parte das varicelas, das cataporas, é de comportamento benigno, né? É aquela lesão exantemática, aquelas bolinhas, né? Que depois vão virando vesículas e elas vão ficando em várias fases de evolução, né? Até virar crosta, né? Então, parece que é só isso, mas não. A gente, então, que está no outro extremo, né? Eu encontro intensivista também, que acompanho as crianças que ficam graves com catapora, né? Faço essa orientação, esse alerta, porque é muito melhor prevenir do que remediar, né? Sem dúvida. E a prevenção da catapora, portanto, é a vacina. É a vacina. É a vacina sempre. Uma criança que não tomou a vacina na idade certa, né? Naquele momento certo, lá, com os 12 meses, como você já citou aí, e as doses de reforço. Até quando pode ser tomada a vacina? Não tem idade limite. Não tem idade. Adulto pode tomar. Pode, adulto pode tomar. Inclusive, outra coisa que a gente deva frisar também, que às vezes o filhinho pegou catapora na escola. E aí ele vai e leva o vírus para casa. Às vezes o pai nunca teve, ou a mãe nunca teve. A gente sabe que os adultos, então, eles estão mais vulneráveis a fazer um quadro grave. Então, esse adulto deve fazer a vacinação de bloqueio até. Então, a gente tem que lembrar que tendo um caso índice, quem não teve a catapora tem até 5 dias. Claro que quanto mais precoce, maior a chance da gente ter o benefício da proteção da vacina. Mas a gente tem essa opção até da vacinação de bloqueio. Ou se por algum motivo a pessoa é um imunossuprimido, às vezes é um pai transplantado, algum problema de saúde extremo, ele pode fazer a imunoglobulina também. Então, tem que procurar um centro de referência, né? Porque é uma doença que pode ser muito grave. Verdade. Inclusive, em crianças, muitas vezes, essa questão, mesmo da parte externa, das bolhinhas que ficam, essa história, você fica com marcas, pode ficar com marcas para o resto da vida, né? É, porque é uma doença também que tem um prurido intenso, né? Coça. E criança vai coçar com certeza. E aí também vem o perigo também, né? De coçar com a unha contaminada, se contaminar naquelas lesões de vesículas que tem. Então, aí normalmente, tratando bem e evoluindo bem, sem muita coçadura, as marcas são poucas. Mas fica, um pouco. Mas assim, já observei que quanto mais adulto, adolescente e adulto, ela sempre vem pior. Criança é melhor ter, como todo mundo fala, né? O tempo das vovós. Melhor ter quando criança, que aí vem bem mais branda, normalmente está vacinada, né? Vem uma forma mais branda. Eu tive, já fazendo faculdade já, imagina, como que eu fiquei. E tem um detalhe, né? É horrível. Muitas vezes, mesmo tomando a vacina, a criança ou a pessoa que tomou a vacina pode ter a catapora, mas ela vem bem mais branda. Bem mais branda. Então, seja qual for a situação, vale tomar a vacina, né? Você que pensou aí, ah, mas não adianta a gente tomar a vacina e vai ter do mesmo jeito? Não vai ter do mesmo jeito, não. Vai ter mais branda. Vai ser bem diferente, vai ser mais branda e, possivelmente, você não vai correr o risco dessas sequelas, né? Isso, com certeza. Que a Ana Carolina falou aqui pra gente, vai ficar só... Sem risco de complicações, né? Sem risco de complicação. Isso é muito bom. Muito bem, mas eu quero conhecer as outras doenças que são típicas também. Quer dizer, a catapora é a época mais... Por que a primavera é que é a mais profícia, a catapora? Tem alguma ciência? Pode ser a replicação viral. Geralmente, as doenças exantemáticas é que, felizmente, hoje a gente tem quase a erradicação do sarampo, né? Mas essas doenças exantemáticas virais, a rubéola também, hoje a gente tem uma vacinação também em massa, então também é muito raro, né? Na época dos nossos pais, os nossos avós, eram doenças que aconteciam mais, acredito que pela replicação viral, né? Que é mais frequente nessa época. Por isso que não pode dar moleza, tem que tomar vacina, né? Tem que tomar vacina e tem que se cuidar. Então a gente vai fazer o seguinte, eu vou pro intervalo, porque eu já preciso da minha primeira paradinha, e a gente volta falando aí sobre as outras doenças típicas da primavera também. Tá bom? Vamos lá. E aí? Primavera, né? Estamos na primavera, uma estação que, como todas as outras, mas de uma maneira bem também significativa, tem doenças típicas. Ela traz as flores, ela traz o perfume, traz uma temperatura super legal, mas também traz doenças, né? Doenças, e a gente acabei de saber, conhecer agora mesmo, que a catapora, ela é mais comum e ela pode surgir de maneira mais forte aí na primavera, né? Por quê? Porque é uma doença que ela vem por contaminação, né? E por bactéria. Na verdade, assim, a transmissão dela é via aérea, né? Então, assim, não adianta nem só a proteção dela, tem que ser isolamento mesmo, até respiratório, de aerossol. Ela tem uma contagiosidade, assim, muito alta. Então, se você estiver perto de alguém com catapora e você for vulnerável, sua chance é maior do que 90% de adquirir a catapora. E lembrar que a transmissão dela ocorre até antes mesmo do surgimento das lesões de pele. Enquanto tem aqueles pródromos, às vezes, de uma rinorreia, né? Um narizinho escorrendo, uma conjuntivitezinha, que é comum em vários quadros virais, né? E depois acaba evoluindo com o exantema que a gente falou, esse raste no corpo, né? Que é típico, evoluindo com crostas, é bem típico da catapora. Então, dois dias antes até do surgimento dessa lesão na pele e até que as lesões virem crostas, todas as lesões, não pode ter uma lesãozinha em vesícula. Todas sejam crostas, ela é ainda extremamente contagiosa. Então, a criança não pode ir para a escola nessa idade, nessa idade, nesse período, tá? Nesse período, isso aí. Então, me parece que essa questão das doenças, né? Que elas vêm pela respiração e tal, nesse período, elas são mais específicas, né? Elas são, elas acontecem com maior intensidade na sua área. Quais são as doenças mais típicas? Tem a pitirias e rosa, né? Que é uma alteração que tem na pele. Normalmente, ela começa com a lesão mãe, que é uma mácula avermelhada, grande, depois surgem outras pelo corpo. Geralmente, no adulto, quando vem, tem um prurido intenso, tem um desconforto, pode vir ou não acompanhada de algum mal-estar. E ela ali é uma doença que é da família do herpes. Assim, não tem cura, não tem tratamento específico, você vai tratar as causas. Tá com muito prurido, entra com antitamínico, pra dar um alívio na pele, se tiver muito com eritema. Aí você passa uma pomada com corticoide, um creme, cremes calmantes, né? Sabonetes neutros. Mas também ocorre, praticamente, nesse período de outono e primavera. Dura de 3 a 12 meses, né? Se você tratar ou não. E você vai tratando sintomas até pra aliviar o paciente, né? E em criança, ela que é pediatra, tem o exotema súbito, que parece com a pitiríase rosa, também o mesmo tipo de um parente lá do vírus da herpes, só que aí na criança já vem diferente. Vem com febre, normalmente não tem um prurido tão intenso, mas tem um rastro cutâneo intenso. Então, são coisas que a gente tem que ficar, né? Assim, de olho para direcionar o tratamento, orientar os pais, as mães, escola, né? Se pode ter ou não contato, esse, por exemplo, pode ter o contato, porque ele não é contagioso. Então, assim, não precisa de ter aquela privação da criança, se estiver bem, e frequentar nenhum local de escola, nenhum ambiente. E o que que faz isso acontecer? E por que que a primavera propicia o aparecimento dessa doença de uma maneira mais forte? Tem alguma explicação? Ligado à parte dermatológica, que seria a pele, vem também de um pouco de ressecamento, né? Às vezes a pessoa, assim, está mais fresquinho, nesse período, por exemplo, não está tão intenso o calor, não se hidrata bem, até em questão de banho, né? Usa um sabonete que hoje em dia é muito propagado, sabonete antisséptico, então toma um banho todos os dias com aquele sabonete antisséptico, quando chega para a gente, a pele está... Então, assim, a proteção, a barreira da pele foi totalmente perdida, e com isso facilita, né? Pegar uma doença fúngica, um vírus, então a pele fica desprotegida, então é preciso de uma orientação de hidratação de pele, de tipo de sabonete que usar, tipo de roupa, né, que vai usar para proteger, hidratação oral. Então, acho que nesse período fica um pouco descuidado, e aí o vírus vem, ou fungo, né, também, dependendo do tipo. Quer dizer que o sabonete antisséptico, que mais vezes a gente pode pensar assim, não, ó, já estou usando sabonete antisséptico, melhor, porque vai proteger de tudo, vou usar no corpo todo, não é bem assim a história, né? Não, não é bem assim, na verdade é o contrário, né? Ele tira a proteção, a barreira lipística normal da pele, que faz a proteção para certos vírus, certos vírus, assim, vírus, fungos, que você pega de acordo com o contato, né? O do ar, não, né? O do ar teria que ser realmente uma imunidade boa. Mas o sabonete antisséptico é o que sempre orienta meus pacientes. Deixa lá no banheiro, chegou da rua, lava a mão, uma vez ao dia, mas banho, dependendo da profissão adulta, eu aconselho uma vez, de 15 em 15 dias, uma vez por semana, não mais que isso. Que profissão que uma vez por semana deve usar? É, sim, uma profissão, assim, eu atendo pessoas, ah, porque eu trabalho no subterrâneo, mexendo com cabo, passa rato, né, que a pessoa chega com alguma coisa, acha que pegou uma leptospirose, alguma coisa. Então, assim, essas profissões, ah, trabalho num, né, no UTI, de repente, ou num lugar super contaminado, com chance de ter várias bactérias, principalmente, né, não seria de vírus. Aí, tudo bem, né, até para a pessoa ficar mais tranquila, um banhozinho por semana, de 15 em 15 dias. Não todo dia, como a maioria faz, inclusive com crianças. Aham. E se usar o sabonete antisséptico e passar um creme, isso ajuda, resolve, não? Ela já está ali fazendo isso. Aniliza um pouco, mas não vai resolver, porque ele tira, realmente, a proteção natural da pele. Você tem uma natural da pele. Se você tirou a esfoliação em excesso, né, então isso tudo a gente tem que orientar bastante os pacientes, que isso já ajuda evitar de pegar os tipos de doenças de cada estação e, né, não vai gastar com remédio, não vai precisar ir ao médico, uma simples orientação já ajuda bastante. Olha só, então guarda aí, porque se você acha que tomar banho todo dia com sabonete antisséptico vai te proteger, né, agora a gente aprendeu que não é bem por aí. Muito pelo contrário, ele vai tirar a nossa proteção, né? Então, se a gente quer ficar protegido mesmo, de 15 em 15 dias, está de bom tamanho. Isso se você trabalha em ambientes de risco, ficou sujeito ali, se expôs a uma questão de maior contaminação, senão não precisa usar a antisséptico, né? O neutro é o ideal. Exato. Dependendo do tipo de pele, né? Agora, acho que lembrando esse link aí, né, que como que a gente tira gordura de uma louça? A gente, às vezes, pega uma água quente e ainda coloca um sabão, né, um detergente para tirar. A pele, eu costumo dizer que é assim também, né? Se a gente ficar tomando banho muito quente, banhos demorados, usando muito sabonete no banho, né? A gente também vai tirar essa barreira, essa proteção, né, lipídica da pele, né? Então, é interessante até a gente estar orientando isso. Claro que quem tem a pele atópica, a pele já xerodérmica, a pele ressecada, vai sofrer mais com isso. Mas, até para a população, de uma forma geral, lembrar disso, né? Banhos quentes, demorados, muito sabonete, isso tudo faz mal à pele. E se você está fazendo uma colocação que eu acho que, nesse momento, ela é bacana e importante para todo mundo que assiste a gente no Brasil inteiro. Por exemplo, né, a gente tem alguns lugares que são muito quentes, norte do Brasil, por exemplo, né? Bem tropical, calor o tempo todo. Por conta disso, as pessoas tomam muito banho, né? Dois, três banhos por dia, porque tem mesmo que tomar por conta do calor. Essa quantidade de banho, usando sabonete o tempo todo, tem uma indicação de melhor sabonete que possa utilizar para não trazer esse prejuízo à pele, por exemplo? Na verdade, quando você fala em calor, em aliviar o calor, o ideal é que o banho seja com água. Sim. É óbvio que você não vai fazer isso todos os dias, então, uma vez ao dia, o indicado é você usar um sabonete de preferência neutro, mas que, pelo menos, os demais banhos ao longo do dia, que seja para refrescar, seja com água. Só água? Só água. Mas você só joga água sem passar um sabonete, não é estranho? Eu oriento só a água e áreas íntimas, só, com sabonete. O restante, como ela falou, só um banho de sabonete por dia está o suficiente. Viu, galera, aí de Manaus, de Belém, do Amazonas, aqueles três banhos que você toma por dia, só passa o sabonete e não vai economizar sabonete, viu? Economizar sabonete, mas a gente está rindo, mas é sério, né? A gente está aqui com especialistas que estão indicando para a gente para a proteção da pele garantir, né? Aí que a gente possa passar bem o tempo todo. Fala uma coisa, na sua área, Camila, quais são as principais questões? Mas, quer dizer, a gente sempre fala da rinite, né? Da questão das alergias. Parece que o grande problema é a rinite, que vem de poeira, da polinização das flores, etc. Exatamente. O que é a rinite alérgica? O que é que causa? Como que a gente pode se proteger dela? A rinite alérgica, na verdade, Celeste, sim. A gente tem vários tipos de rinite, né? A gente fala, a rinite alérgica, ela virou uma grande entidade. É verdade, verdade. Mas a gente tem outros tipos de rinite. A gente tem uma rinite na gestação, a gente tem a rinite do idoso, que são rinites mais específicas. A rinite alérgica, ela é desencadeada por um alergeno. Então, alguma coisa que desencadeia uma crise imunológica, o nosso sistema imunológico reconhece aquilo como um alergeno e produz certas imunoglobulinas e outras coisas para nos proteger. Na época da primavera, são dois fatores principais, né? Então, a polinização das flores, o pólen que está no ar, né? Quem tem a rinite é quem sofre sempre, né? Então, começa com um nariz escorrendo, a rinorreia, né? O prurido, que pode ser ocular ou até nos ouvidos, aquela coceira intensa que a gente chama, a coceira de cachorro, né? Então, uma coceira intensa nos ouvidos. Uma crise de espirro. Então, o paciente espirra 10, 15, 20 vezes, muitas vezes. Então, a rinite alérgica desencadeada pelo pólen é muito característica da primavera. E o outro fator foi o que a gente falou no início do programa, né? O que a gente estava falando das alterações e oscilações de temperatura. Então, hoje de manhã no Rio de Janeiro, tínhamos 14 graus. Hoje já estamos, agora, à tarde com 30. Então, assim, mais do que dobra a temperatura. Sem contar que a gente está no calor, a gente entra no ar-condicionado, e aí a gente vai almoçar, a gente sai no calorão, e aí a gente entra no carro no ar-condicionado, né? E aí essas oscilações de temperatura ao longo do dia também propiciam. Além de, o ar-condicionado resseca muito o ambiente, né? A gente nunca lembra de deixar uma vasilha de água no quarto, uma toalha molhada, que isso faz com que o ar, de uma maneira geral, fique mais úmido dentro de um quarto, dentro de uma sala, onde o ar-condicionado esteja ligado. Então, são, às vezes, exatamente isso que a gente estava falando, né? Algumas orientações básicas, como o jarro de água, a hidratação das narinas com soro fisiológico, só para fazer uma lavagem nasal, isso também ajuda bastante nos casos de rinite alérgica. E dentro de casa, assim, né? Quais são os cuidados que são necessários tomar quando a gente chega nesse tempo, né? A gente tem falado muito da questão de roupa, de tapete, do ambiente interno da casa. Que cuidados a gente deve tomar para ajudar as crianças, ajudar os idosos, ajudar os adultos, porque, às vezes, idosos e crianças ficam mais em casa, né? Os adultos, eles saem mais, né? Os jovens saem mais, mas fica dentro de casa. E aí, como preparar uma casa para poder garantir a saúde, né? Garantir que a gente não seja afetado por essa umidade. Porque, também, o frio, o calor externo, né? Eles influenciam dentro de casa. E aí, como lidar com essas questões? Eu já preciso ir para o intervalo de novo, porque no próximo bloco a gente fala da casa, tá bom? Vamos lá. Pois é, né? Você, de repente, você que está aí no norte do país, ou que está no sul do país, ou que está no... No sul, não. No sul também tem essa questão das estações bem marcantes. Então, tudo certo, né? Mas, quando a gente pensa no norte, no nordeste, é onde a gente começa a ter uma quase que não percepção das estações. Tem a estação da chuva e a estação de menos chuva e que tem mais sol, etc. E, às vezes, a gente não fica tão ligado nessa questão da influência, né? Da poeira, de tantas outras coisas que podem afetar a nossa saúde. Essa, como você diz, a rinite é uma entidade. A rinite alérgica é uma entidade. E, às vezes, as pessoas têm muita preocupação com relação a isso. Rinite é uma doença alergia, de um modo geral? É uma doença genética? Ela é uma doença que, assim, passa mesmo de pai para filho? Como é que é essa história? Quer dizer, porque tem pessoas que são tão alérgicas e outras que não tem nada de alergia. Como é que a gente explica o negócio desse? A atopia é uma doença multifatorial, né? Na verdade, você tem aquela predisposição genética. O que a gente diz até é que quando um dos pais tem alergia, a chance do filho desenvolver é em torno de 30%. Quando ambos os pais têm algum tipo de atopia, um, às vezes, tem rinite, o outro pode ter uma dermatite atópica, o outro pode ter asma, enfim, a chance dessa criança desenvolver alergia é em torno de 85%. E aí, como todas as doenças multifatoriais, ela vai depender de gatilhos, né? Então, o que a gente pode tentar fazer é minimizar os gatilhos, que seriam justamente o quê? No nosso meio, mais frequente até do que os pólens, né? Por conta daquela história que a gente comentou no início do programa, os ácaros, eles são muito mais frequentes, eles que sensibilizam mais, né? Tanto nos casos de rinite, como de asma e até mesmo na dermatite atópica, que é uma doença de pele, mas que também pode ter sensibilização por aeroalérgenos. Então... Isso aí nos leva para dentro de casa, né? Muitas vezes leva para dentro de casa, né? Para poder olhar com mais cuidado ainda dentro de casa, não só, mas também, né? Sim. A questão de ácaros, etc. E isso a gente pode tentar minimizar. Como? Encapando colchão e travesseiro com material antialérgico. Então, assim, se às vezes não tem uma condição financeira para poder comprar uma capa antialérgica, pode até colocar um plástico. Porque o trocar a roupa de cama menos semanalmente, ou até mesmo com bastante frequência, não impede, porque a roupa de cama é algodão, a superfície é porosa, o ácaro, de qualquer forma, ele vai ter contato ali. Então, correto, pode comprar um plástico até encapar ali aquele colchão e travesseiro com material antialérgico, evitar tudo que levanta poeira. Então, assim, varrer, a gente diz assim, passa pano úmido, não fica varrendo, porque a poeira que às vezes levanta, ela pode demorar até dias para poder assentar pelo de animal, então pelo de gato, pode ficar semanas até em suspensão no ar e você vai ficar inalando aquilo ali, você já está sensibilizado para aquilo, você vai ficar, vai desencadear mais a crise. Então, assim, a orientação que a gente sempre dá é evitar espanador, evitar coisas que levantem poeira. Então, sempre na hora de higienizar a casa, é com um paninho úmido. Uma pergunta frequente dos pacientes é, o que é melhor, é o ventilador ou é o ar-condicionado? Verdade. Então, essa dúvida é muito frequente nos consultores. O ventilador tem exatamente esse problema, ele levanta a poeira. Mas eu acabei de passar o pano, a poeira, ela está no ar, os ácaros... Em cima do armário, às vezes. Em cima do armário, exatamente. Então, na hora que você liga o ventilador, o ventilador, ele faz exatamente essa expanação da poeira, né? Então, a poeira vai ficar em suspensão, é pior do que o ar-condicionado, apesar do ar-condicionado trazer todo o ressecamento do ambiente, né? Mas ele não faz vento, então isso é importante, isso é bastante importante. É verdade, no ar-condicionado também você fecha, o ambiente fica todo fechado. Você pode colocar vasilha de água, um umidificador no ambiente, isso ajuda bastante. Limpar bem os filtros, né? De tempo em tempo, também tem gente que esquece, né? O ideal é uma vez por semana, né? Mas ninguém faz isso. Ninguém faz isso, ninguém faz, realmente ninguém faz isso. Mas, assim, se tem um alérgico em casa, vale a pena, né? Assim como também evitar bichinhos de pelúcia, tapete, cortinas de tecido, isso tudo para quem não é, tudo bem, entendeu? Não tem problema nenhum. Mas tendo, eu sei porque eu tenho a minha filha também que é alérgica, então assim, a cortina é aquela de rolo, bichinho de pelúcia já não tem mais nenhum, uma boa limpeza com pano, com água, sem varrer ou um aspirador, se for o caso, entendeu? O colchão protegido, o travesseiro, então assim, é um cuidado especial que você tem que ter, se tem pessoas, crianças e idosos que ficam em casa e que são alérgicos. Então assim, pequenos cuidados, você proporciona uma qualidade de vida melhor. Essa questão de a gente forrar, por exemplo, colchões e travesseiros, forrar com plástico, o plástico, ele aquece bastante, né? E também, na hora de dormir, aquele barulho, aquele negócio todo, mas é uma alternativa de proteção, né? Mas é uma alternativa de proteção. Uma outra coisa que eu queria ouvir de vocês também, que a gente usa muito, normalmente para limpeza de casa, né? Muitos produtos de limpeza, produtos aí, aí vem o laranja, limão, tangerina, uva, maçã, tantos odores diferentes, né? Que são colocados para limpeza da casa. Isso é bom ou é ruim? Qual é a melhor estratégia de limpeza, em termos de produtos de limpeza para casa, para uma proteção efetiva contra esses bichinhos todos que ficam lá destruindo a gente? Quando a gente fala de alergia, né? E de pacientes alérgicos, a nossa orientação é sempre que sejam produtos de limpeza com o menor odor possível. Então é exatamente isso. Limão, laranja, cítricos, enfim, eles desencadeiam até mais crises. Então a orientação principal é álcool, então se passa álcool, pode ser esse álcool comum que a gente compra no supermercado, então a gente passa álcool e em ambientes, em locais que tem mais gordura, usar o detergente. De preferência o detergente neutro, justamente por causa do cheiro dele, ele tem um cheiro mais ameno. Então o detergente neutro, você pode até diluir ele na água para passar no chão e o álcool principal é o álcool, com certeza. E a questão de uso de cloro e água sanitária? Tem cheiro muito forte. Um veneno. Eles funcionam, na verdade, a pessoa não tem alergia a isso, isso é uma coisa que vale a pena a gente deixar claro. Eles funcionam como irritantes primários. Então assim, ninguém é alérgico à água sanitária, né? Ele tem, ele é muito forte, então ele vai nessa mucosa nasal aí que já tem toda a alteração, que já tem uma rinite, já tem vários mediadores ali, inflamatórios, citocinas, que já está, qualquer situação vai deflagrar, vai desencadear uma... É irritante químico. É irritante. Assim como na mucosa nasal ou na pele, né? Na pele. Os pacientes que têm alergia, têm alergia a detergente. É, alergia de contato, né? Exatamente. Produto químico, cada vez lançam mais, né? Com N funções, sendo que o básico às vezes resolve. Então a orientação que eu sempre dou é isso, evitar o contato com esses produtos tão fortes. E aí usa uma máscarazinha, usa... Assim, no caso da dermatologia, quando não vai para a parte aérea, respiratória, é o contato. Então eu oriento aquela luva, né? Que você compra aquela mais grossinha ou a mais fina, mas essa mais grossa também eu sempre oriento depois que terminou o serviço, vira do lado avesso, lava, coloca para secar no sol, porque ali vai acumular fungo se ficar ela molhada. Aí quando colocar a mão novamente, aí vem a onicomicose nas unhas. Então assim, tem que ter toda a orientação, se precisar realmente desse produto forte que pelo menos se proteja. Perfeito. Vamos falar da otite, que é também uma coisa que incomoda muita gente também nesse tempo. Ela é mais comum na primavera ou ela é mais comum no verão? Você já tinha citado aqui um pouquinho por causa da praia, da piscina, dessa coisa toda. Mas vamos falar um pouquinho da otite. O que é que causa otite, como a gente pode prevenir e tratar? Existem alguns tipos de otite, né? A otite mais comum do verão e muitas vezes da primavera é a otite externa. Ou seja, é uma infecção, uma inflamação que acomete o conduto auditivo. Então ela não pega a parte auditiva, ela não vai interferir na audição a não ser pelo excesso de secreção que faz aquela sensação do ouvido tapado, né? E ela normalmente é desencadeada por dois fatores principais. O trauma, então, o paciente que usa o cotonete, normalmente os pacientes alérgicos que têm muitas coceiras no ouvido, eles têm a tendência de usar as hastes flexíveis e até outros objetos perigosos. É verdade, é verdade. Tampa de caneta. Grampos. Grampos, exatamente. E aí vamos uma infinidade de chave de carro. A gente ouve bastante coisa no consultório. Então o trauma... A gente vê muita coisa fora do consultório. Então o trauma é a principal causa de otite e a segunda causa de otite externa são o acúmulo de água, na verdade. Então quando a gente fala de acúmulo de água, normalmente a água da piscina, né? Piscinas públicas ou piscinas que têm muita criança, normalmente. A transmissão pela água e pelo acúmulo da água. Então, assim, o que a gente normalmente orienta para as otites externas. Acabou a água, não vai mais brincar na piscina, saiu da piscina. Se o paciente não tiver nenhuma doença do ouvido, nenhum problema, uma perfuração timpânica, não tem nenhum problema, pingar umas gotinhas de álcool 70. Uma medida prática, fácil. Para isso o paciente não pode ter doenças do ouvido, tá certo? E aí você ameniza pelo menos a chance de você ter uma otite externa. Aham, aham, pois é. Quais são, assim, nos consultórios de vocês, a principal queixa? O que vocês mais atendem nesse período de primavera, por exemplo? Rinite alérgica. Rinite alérgica. E ainda um pouquinho de asma também, né? Porque até pelo... Você acaba desencadeando. É, a questão da via aérea única, né? Que aí você, às vezes, uma rinite não bem controlada, ela também é um gatilho para uma crise de asma, né? Que é bem mais grave, podendo levar até a hospitalização e asma até o caso de óbitos, né? Então, tratar a rinite também é uma forma de prevenir a asma, né? Que é um agravamento. Não é bem um agravamento. São entidades distintas, né? Apesar de serem atópicas, a asma, ela envolve brônquios, né? Bronquios, né? Então, assim, é diferente do nariz, que é a rinite. Só que o conceito é que a rinite descompensada, ela vai levar, às vezes, a dripping pós-nasal. Ela vai levar... A pessoa vai dormir de boca aberta com isso, ela vai perder aquela capacidade do nariz, da proteção, de aquecer, umedecer e filtrar o ar. Então, aí você vai predispor com isso tudo a asma, né? A crise de bronquospasmo. Incrível, né? A gente é uma máquina, né? O nosso organismo é uma máquina, uma máquina que funciona toda aí com regras muito, muito bem estabelecidas, né? E aí, quando a gente deixa de qualquer uma delas funcionar, o problema vem, o problema vem. E você ia falar em alguma coisa da pele? Sim, porque na pele, devido a todos esses fatores que a gente já falou, o principal seria a dermatite atópica. O agravamento da dermatite atópica, porque vai para o ar-condicionado, sem a proteção, sem a umidificação com a vasilha de água, a pele resseca mais. Então, sempre nesse período, a dermatite atópica ataca mais. O fato também das pessoas não se... O banho demorado, o sabonete antibactericida. Então, assim, isso tudo, nesse período, aí já vem mais casos no consultório. Aí você vem, orienta, trata, às vezes só hidrata. Às vezes o sabonete hidratante, dependendo da idade, criança, adulto, da parte do corpo, já resolve já. Perfeito, perfeito. Muito bem, vamos lá. A gente já vai para o nosso intervalo e a gente volta já já para as nossas considerações e indicações finais para a nossa galera. Tá bom? Vamos lá. Isso aí, gente, a primavera está quase acabando, só falta um mês aí para a gente chegar no verão, né? Mas mesmo assim, ainda é um tempo como a gente está tendo uma variação muito grande de temperatura. A gente não imaginava, por exemplo, ter tamanho frio, como se teve nesse fim de semana aqui no Rio de Janeiro. E, de repente, o frio chegou, o que é isso? A gente acha que vai esquentar, mas, como a gente já falou antes, né? De repente, a gente se depara com o calor. Então, é tempo, sim, da gente ainda tomar um monte de cuidados aí para evitar terminar o ano. Afinal de contas, né? Estamos chegando aí no final do ano, Natal, férias escolares e tudo. É tempo de ter saúde. Aliás, todo tempo é tempo de ter saúde, né? Com certeza. Mas férias, especialmente, é bom a gente estar legal para poder passear e curtir as férias de uma forma saudável, né? Falamos sobre todas as doenças que a gente precisava falar para esse tempo. Acho que você quer fazer um destaque. Eu acho que o único destaque que a gente poderia fazer é com relação à meningite. Apesar da época mais frequente ser o inverno, a gente, por essas oscilações climáticas todas, a gente acaba tendo também uma incidência alta de meningite nessa época do ano. E aí, a gente tem que lembrar que a meningite é uma doença que pode ser muito grave, né? Inclusive, letal. Então, a gente também tem imunização. Eu acho que o foco vai ser, assim, falar, porque é um tema muito amplo, né? Não é o foco da nossa discussão hoje. Mas falar que tem a imunização também, né? No Programa Nacional de Imunizações, a gente tem o meningo C, né? E privado, a gente tem também a vacinação para meningo ACWY e também o B. E lembrar que não é só meningite por meningococo, né? A gente tem também outros agentes que também são contemplados no Programa Nacional de Imunizações. Então, a gente tem o pneumococo, né? Felizmente, na verdade, da época da graduação, e você é mais antiga ainda do que eu acredito, quanta vacina a gente conseguiu inserir no programa. A gente tem um programa atualmente bem completo, tá aí um grande exemplo, eu acho, que de saúde pública no Brasil é o Programa Nacional de Imunizações. Então, a gente tem o pneu, a gente tem hemófilos. Então, é muito raro hoje em dia, com a vacinação adequada, a gente ter meningite por hemófilo. Então, o que eu queria chamar a atenção da população é isso, manter a caderneta de vacinação atualizada, né? Porque isso é extremamente importante. Verdade, verdade. Então, a gente, às vezes, fica com peninha, né? De levar a criança, levar o filho para tomar uma vacina, porque dói, mas aquela dor, com certeza, ela será muito menor e muito melhor do que a dor depois da doença, né? Chegando e das sequelas possíveis de acontecer, sem dúvida nenhuma. A gente está chegando ao final do programa, mas eu queria aproveitar vocês para a gente falar sobre o seguinte, muito bem, um mês para terminar a primavera, daqui a pouco chega o verão. Quais são as recomendações de vocês para esse final de primavera e chegada de verão, né? Como a gente pode se preparar para receber o verão com um organismo forte aí, né? Sem brechas para esse tempo? A temperatura no verão é uma temperatura mais estável, né? Então, apesar do calorão que se faz, é uma temperatura que mantém-se durante o dia todo, a oscilação é pouca, então... A noite também. A noite também, exatamente. Então, na verdade, agora os cuidados são hidratação nasal, então uma lavagem nasal com soro fisiológico, os cuidados básicos de higiene, então o que a gente falou, sempre tomar cuidado com o produto de limpeza com odor muito forte, o varrer, cuidado sempre com o ar-condicionado, deixar um umidificador ou uma bacia próxima a quem for ou dormir ou estar no trabalho, sempre com o ar mais umidificado e os cuidados de pele. Deixa eu te falar uma coisa. Uma pessoa, por exemplo, que ela é muito alérgica, essa coisa toda, e fica assim, ai, tomara que já passe esse tempo, que chegue logo o verão. Se não fizer nada, vai passar a alergia? Vai passar? Vai ficar tudo bem quando chegar o verão? Ou não é bem assim? Depende de como foi desencadeada a alergia. Crises muito intensas tendem a virar infecções, né? Então você propicia as infecções a partir do momento que você tem mais secreção acumulada no nariz, a partir do momento que você não cuida adequadamente da rinite, isso pode propiciar uma sinusite, uma rinocinusite. Então os cuidados é sempre procurar o seu médico para ter uma orientação adequada. Passar? Provavelmente vai passar. Mas a tendência é que as crises, elas tendem sempre a piorar. Então, hoje é uma crise mais amena, você não cuida, amanhã ela vai ser mais intensa, até o momento em que você tem uma crise permanente. Você não consegue sair da crise. É isso aí, ou ainda mais. Então, se você já teve na primavera passada, não bobeia não, hein? Não bobeia não. E com a pele, preparar a pele para o verão, cuidando agora, que precisa mais de, requer de uma hidratação mais intensa, né? De cuidados com ambientes que frequentam, com contatos com produtos químicos, né? Para não desenvolver uma dermatite e vir, por exemplo, a infeccionar. E aí o negócio vai arrastando até o verão. Uma hidratação oral também, né? Reflete na pele. E também para chegar com o organismo, uma boa alimentação, bastante fruta, legumes, vai refletir na pele, vai melhorar seu sistema imunológico e vai te ajudar a combater várias coisas que vêm aparecendo sem precisar de medicação. Verdade, né? A alimentação, ela faz toda a diferença, né? Ela realmente vai te dando condição de enfrentar todas essas questões. Se a gente não cuidar da pele agora, chegar no verão com a pele muito ressecada, o perigo, né? De queimaduras maiores, de rachaduras na pele. E de contrair fungos, né? Porque se a pele está ali aberta, se protegida, a hora que vai para a piscina, aquele chuveiro ou mesmo a piscina ali, aí você já está mais propenso a pegar uma micose, um fungo. Está abrindo a guarda, né? Está abrindo a guarda. Na verdade, acho que hábitos saudáveis de vida, né? Então, isso vai para todas as estações até. Então, a gente se alimentar de forma adequada, ter as oito horas de sono diária, né? Não fumar, evitar consumo de álcool, beber bastante líquido. Isso tudo vai fazer com que seu sistema imunológico esteja bem preparado para nos defender contra micro-organismos invasores, nos proteger de doenças, né? Então, hábitos de vida saudáveis. Bacana, bacana. Quer dizer, hábitos de vida saudáveis, eles vão nos ajudar em qualquer estação. Com isso aí. Não apenas na primavera, mas em qualquer estação. Muitíssimo obrigada pela presença. Obrigada a você. Obrigada a você também que participou com a gente até agora. Estão aí as dicas, né? Que podem ajudar cada um de nós e vamos tirar proveito delas. Mais uma vez, obrigada. A gente termina o programa com boa música e o Jairo Bonfim canta para a gente. Paz. Soube que o mestre iria passar. Essa chance eu não perderia sua atenção, queria chamar. Precisava de um milagre, pensei, vou enfrentar a multidão. Como será? Minha capa vou abandonar. O meu milagre vou alcançar. Eu clamei Jesus, Jesus, filho de Davi. Eu clamei Jesus, Jesus, tem misericórdia de mim. Jesus, atenda o meu clamor. O milagre veio em meu favor. Soube que o mestre iria passar. Essa chance eu não perderia sua atenção, queria chamar. Eu precisava de um milagre, pensei, vou enfrentar a multidão. Como será? Minha capa vou abandonar. O meu milagre vou alcançar. Eu clamei Jesus, Jesus.